Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista. Especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4. Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha Amigo. Visite o site sejamigo.com.br e saiba mais. O Dezembro Vermelho é um mês dedicado à conscientização e combate à AIDS, marcado por diversas atividades e campanhas que buscam informar e sensibilizar a população sobre os desafios associados a essa epidemia global. Durante esse período, organizações de saúde se unem para promover a prevenção, oferecer serviços de testagem e apoiar aqueles que vivem com o vírus. O Dezembro Vermelho destaca a importância da educação contínua, do acesso a tratamentos eficazes e da solidariedade global na busca por um mundo livre da transmissão do HIV e do estigma associado à AIDS. E este é o nosso assunto de hoje, aqui no programa Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde e Qualidade de Vida. Hoje nós estamos recebendo, aqui no estúdio do programa, a enfermeira Márcia Gabriela Rodrigues de Lima. Ela que é a responsável pela política HIV AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, IST e hepatites virais da Prefeitura aqui de Santa Maria. Márcia, prazer em tê-la aqui conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do nosso Saúde e Qualidade de Vida. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, então, a oportunidade de estarmos conversando sobre uma temática tão importante dentro do Dezembro Vermelho. Obrigada pelo convite. Tá certo, nós que agradecemos. Que bom. Márcia, deixa eu só já mencionar aqui para o nosso telespectador e para o nosso internauta que nos acompanha nesse momento, a respeito de uma menção que eu fiz aqui a um termo, né? Infecções sexualmente transmissíveis. IST, essa nomenclatura, ela mudou um pouquinho, né? Era DST antes, né? Isso aí. Houve daí essa... Já podemos começar só tu nos explicando, falando um pouquinho a respeito dessa nova nomenclatura aí. Ótimo, começamos com uma questão bem importante. Em 2015, então, o Ministério da Saúde, ele teve... Trouxe essa alteração para nós, né? De doença sexualmente transmissível para infecção. Por quê? No momento que a gente fala em doença, nós já predizemos de que pode haver a questão de sinais e sintomas. E não é isso que a gente observa, né? Muitas das infecções que a gente fala, o HIV, a sífilis, gonorreia, clamídia e tantas outras que a gente tem, HPV, muitas vezes, no momento em que esse paciente, ele tem o diagnóstico, ele não apresenta os sinais e sintomas. O que não significa que em algum momento da vida ele não tenha apresentado. Só que, por muitas vezes, essas pessoas, elas não identificam. E aí, no momento do diagnóstico, é que elas se deparam com a presença, né? Dessas infecções. Então, para que a população, muitas vezes, não procure por sinais e sintomas. Que no momento em que vão fazer algum teste, algum exame, muitas vezes pode ser que esteja assintomática. Que essas infecções estejam latentes. Daí, estão quietinhas ali, não estão apresentando sinal e sintoma. Mas não significa que não existe a presença. Mas, trocando em miúdos aí, é que não é ainda, digamos, uma doença. Não é... É, sim, sim. Já está ali. A condição clínica já está instaurada. Tipo, a pessoa, ela já se infectou com HIV ou já se infectou com a sífilis. Só que, porém, no momento em que ela vai ter esse diagnóstico, muitas vezes, ela não apresenta nenhum sinal e sintoma aparente. Foi algo que, em algum momento, já apareceu. O mais correto, então, passou a se chamar, então, infecções. Exato. Infecção sexualmente transmissível. Assim, dá certo. Bom, para nós iniciarmos, então, as ações que a Prefeitura de Santa Maria está desenvolvendo, planejando, para esse mês de dezembro. Aí tivemos o dia 1º, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Isso mesmo. Algumas outras ações, o que está programado aí. Que, na verdade, eu sempre digo, né, Márcia, como todos os problemas de saúde, enfim, né, outubro rosa, novembro azul, na verdade, não é só nesse período, só naquele mês, né, Márcia. É o ano inteiro, sempre, a vida toda, né. É um cuidado para a vida toda. Para a vida toda. Mas, claro, tem esses meses dedicados em que a conscientização é maior e se fala mais, né. Com certeza, os meses temáticos, eles são para trazer um alerta maior, né, não invalidando os 365 dias todos que a gente precisa dar respeito. Os outros 11 meses restantes, né, do ano. Exato, exato. Mas é só mesmo para reforçar a importância que a gente tem de tratar essas temáticas, né, mas tratando do dezembro vermelho. Então, o dezembro vermelho, ele vem para que a gente consiga discutir as questões, né, de prevenção, né, ao HIV, para a questão de assistência. Discutir, né, discutir formas de como estar melhorando essa assistência, né, em relação ao município. E vem também para que a gente consiga discutir a questão da proteção das pessoas que vivem com HIV. Então, é um mês com temáticas amplas, né, tanto de prevenção, quanto de assistência e de proteção para essas pessoas que já vivem com o vírus. Então, no dia 1º de dezembro é o dia D, né, o dia que a gente traz isso mundialmente, né, não só no município, mas em relação ao mundo todo. O mundo inteiro. Se trata a respeito disso. Mas nós já começamos um pouco antes. Nós começamos lá no dia 29, já com a questão de uma pré-programação para o dezembro. Até para que a gente já conseguisse estar trazendo para a população tudo que vai acontecer agora no dezembro. Então, começamos lá no dia 29 de novembro, falando sobre a questão da AIDS avançada, com o professor infectologista ali do USMI, Alexandre Vargas, né, onde ele discutiu conosco todas as mudanças que a gente teve a nível de Brasil nos protocolos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele norteia nós, enquanto assistência, enquanto gestão, do que a gente deve estar ampliando para a população. Tanto para a prevenção, quanto para a assistência, né. E aí, então, a gente esteve discutindo sobre isso, sobre esse protocolo que é algo maior. O que a gente tem de novo para estar trazendo para esses pacientes que vivem com o vírus HIV, porém, muitos deles, às vezes, não têm adesão ao tratamento. Então, a gente tem a condição da AIDS chegando. E alguns já com a questão da AIDS avançada, que daí, quando o paciente chega nesse estágio, né, da doença, que a AIDS já é a parte da doença, né. Então, esses pacientes, eles podem estar expostos a outros tipos de doenças, que são as oportunistas que a gente comenta. Então, de como que a gente pode estar tratando, como que nós, profissionais da saúde, vamos estar acolhendo esse paciente para dar a melhor assistência para ele, para que daqui a pouco ele não venha a evoluir a óbito. Então, a gente discutiu lá no dia 29 todas essas formas. Tudo isso, essa discussão aí do dia 29, tudo a nível, já com informações, enfim, a nível Brasil, Márcia. Nível Brasil, tudo atualizado. Atualizado. Isso, atualizado, do que a gente tem disponível. E muda muito a cada ano, Márcia. Muda todos os anos, temos mudanças, todos os anos. Avanços, alterações? Avanços. Sempre no sentido de melhorar, né. Melhorar para que os pacientes, eles façam adesão ao tratamento. E não somente a questão do tratamento, mas na questão da prevenção também, né. Tanto do HIV, quanto das outras doenças oportunistas que a gente tem. Então, no dia 29, a gente esteve discutindo isso, né, com os profissionais da saúde. Nós estávamos no Instagram do Fórum Municipal de Ações em Respostas ao HIV, né. Que aí, então, a gente discutiu sobre isso. Então, foi algo aberto. Não tinha inscrição, nada. Quem quisesse participar era livre, né. Aí, já no dia 30... Isso foi online? Isso foi online, no Instagram, né. Aí, no dia 30, nós estivemos aqui na UFSM, onde a gente fez uma ação de testagem, né, descentralizada ali no Centro de Tecnologias, onde a gente ofertou para os jovens que passassem por ali e quisessem fazer o seu teste rápido, né. Fazer o teste. Então, a gente já teve mais de 80... Eu ia te perguntar como foi a lesão, né. Mais de 80 jovens, então, fazendo esses testes, né. Casos reagentes, a gente já encaminha, quando faz ações assim, nós já encaminhamos para o tratamento. Se é o caso do HIV, nós encaminhamos casa 13 de maio. HIV, hepatite B e hepatite C, nós temos a casa 13 de maio, que aqui no município faz parte do nosso fluxo, né, de encaminhamento. Caso de sífilis reagente, nós sempre encaminhamos para a unidade do território de cada um, para fazer o tratamento, né. Mas, enfim, então, estivemos ali na UFSM ofertando esses testes. Mas, assim, já que a gente comentou a respeito disso, né, do estigma, muitas vezes, de fazer um teste, vocês vão observar que em alguns locais da cidade, 8 pontos da cidade, nós colocamos uma faixa com a seguinte pergunta. O que te impede de fazer o teste para HIV? Para a população refletir sobre isso. O que pode estar impedindo, muitas vezes, de ir até uma unidade de saúde e, simplesmente, né, com uma amostra de sangue, uma gota de sangue, daqui a pouco fazer um teste. Fazer um teste e ter, muitas vezes, um diagnóstico negativo, né, que é o que a gente espera, que não tenha acontecido a exposição. Ou se der reagente, de procurar, então, um serviço de saúde para que a gente consiga fazer o tratamento. É muito rápido, muito fácil. É muito rápido e muito fácil, né, de 15 a 20 minutos a gente tem o resultado desse teste. E já consegue... Já faz e, nesse tempo, já recebe o... Já recebe o diagnóstico, né. Nós temos dois testes, o teste 1, que é o teste que a gente faz em todos, né, dando reagente esse teste 1, nós fazemos o teste 2. Teste 2, dando reagente, já conseguimos encaminhar para a casa 13 de maio para fazer os demais exames laboratoriais, né, Que é para ver como que está a carga viral, como que está o CD4 e, em cima disso, o médico infectologista vai fazer, vai traçar o tratamento desse paciente. Todo gratuito, tudo pelos seus consultas, exames laboratoriais, as medicações. Então, tudo isso, toda essa assistência para um paciente que dá reagente para HIV, a gente consegue fazer aqui pelo município. Então, isso a gente ofertou lá no dia 29. No dia 1º, que foi o dia D, né, o dia mundial, para que a gente conseguisse conversar sobre essa questão do HIV da AIDS, Nós ofertamos na Praça Saldanha Marinho e na Praça do Brama, né, em parceria com o Fórum Municipal de Ações em Resposta, Mais o Rótari também, né, que esteve com a equipe toda lá nos ajudando. Então, a gente conseguiu montar dois pontos de testagem aqui no município, centrais, né, nas duas praças. No total, a gente teve mais de 1.280 testes sendo realizados naquele dia. Nossa, um número significativo, né? Muito significativo, mais de 300 pessoas foram testadas, né? E aí a gente teve, e ficou muito feliz com isso, porque foram das mais diversas idades, né? Foram desde pessoas jovens, até pessoas idosas também, né, indo contra tudo aquilo que muitas vezes a gente pensa que pode haver um estigma, né, Em fazer um teste pra sífilis, um teste pra HIV, eles foram lá e fizeram o teste, né, derrubando tudo isso. E isso foi muito bom, né? Nós tivemos casos reagentes, tivemos 11 casos reagentes nessa ação, e todos eles foram encaminhados, né, pro tratamento. Seja pra sífilis, pra HIV, pras hepatites... Quantos foram? 11, 11, e esse número é considerado por vocês como... Esse número é considerado em rastreamento, né? No momento em que a gente faz um teste, a gente já considera, estamos testando, se der reagente, nós precisamos fazer algo com esse paciente, Que é encaminhar ele o mais rápido possível pra assistência, pra que a gente consiga traçar, daqui a pouco, o tratamento pra ele, né? É um número que a gente considera pra rastreamento, é isso aí. Testando é que a gente vai saber se o paciente tem ou não alguma infecção sexualmente transmissível. Então isso a gente fez lá no dia 1º, né? Agora no dia 15, nós temos a Blitz de Saúde na frente do Shopping Praça Nova, perdão, na frente do Royal, que é nas dores, né? Na Senhora das Dores. Ali na Senhora das Dores, onde a gente vai ter a Blitz da Saúde, onde a gente também vai estar distribuindo folders, né, insumos. Que é pra população que está passando ali de carro. É pra literalmente parar o trânsito, né? Pra falar a respeito desse assunto. Parar o trânsito mesmo, bem como se diz, vai ser de parar o trânsito, né? É de parar o trânsito mesmo, é pra alertar a população. A intenção é essa? A intenção é essa, é pra mostrar que a causa lá é nobre, que ela precisa ser visto. Isso no dia 15, agora de dezembro, né? E fora tudo isso que faz parte da programação municipal nossa ali enquanto gestão, nós temos em todas as unidades básicas, né, ações descentralizadas por cada unidade. Daqui a pouco lá na Rubem Noa ou lá na Teneves, né, tem uma campanha que daí eles vão fazer tanto coleta de preventivo como oferta de outros serviços e já também conscientizam a população pra fazer os seus testes, né? Mas os testes eles têm os 365 dias do ano pra população fazer. O dezembro é só um alerta, mas que está disponível na rede, está, os testes estão lá. E é claro, se fala, obviamente agora mais na AIDS, enfim, HIV, mas também os outros problemas, as outras doenças são importantes, né? A pessoa tem que ter também cuidado com as demais, né? Como tu comentou, né, Márcia? Exato, porque no momento em que existe a exposição pro HIV, existe a exposição pra outras, né? Até, inclusive, comentando em relação à exposição. Hoje nós não falamos mais em grupos de risco, né? Não se fala em grupo de risco. Muito quando o HIV e a AIDS já começaram a ser discutidos a nível de... No mundo, né, no mundo todo, logo que se começou a discutir sobre isso, se falava muito em grupo, né, da população LGBT, ser a mais exposta. Hoje a gente não fala mais em grupo. Isso, Márcia, lá, início, anos 80, né? Anos 80, anos 80, quando tudo começou. Quando tudo iniciou, né? Quando tudo começou. Quando os estudos estavam começando a serem feitos, né, tudo estava começando aquela cogitação de como que seria, né, a transmissão. Hoje já sabemos que isso, né, isso foi, caiu por terra, não existe mais. Não existe grupo, existe comportamento de risco. Então, cada pessoa, ela assume um determinado comportamento. É uma decisão dela. Se ela escolhe não usar o preservativo, escolhe muitas vezes, daqui a pouco estourou o preservativo, e não usar uma profilaxia após a exposição, isso é uma escolha dela. Então, isso determina um comportamento de risco dela. É algo que ela assume, independente de ser mulher, independente de ser homem, independente de ter uma relação hétero ou homoafetiva, independente de qualquer outra coisa. É uma escolha dela. Então, por isso que a gente fala em comportamento, né? E essa nomenclatura, a gente começou falando de nomenclatura, né? Exato. Mas essa de grupo já não existe desde quando? Não existe. O grupo a gente já começa a falar sobre essa diferenciação de nome já há dois anos atrás. Dois anos. Isso que já vem do Ministério da Saúde, de que a gente não utilize mais essa questão, esse nome de grupo de risco, mas sim de comportamento de risco. Comportamento de risco. O que nós temos são prevalências. Prevalências são onde os números mais aparecem, né? Mas mais aparecem muitas vezes por vulnerabilidades que nós temos. Muitas vezes o que pode acontecer? Populações privadas de liberdade, por exemplo. Nós vemos números altos, né? Em relação ao HIV, em relação a sífilis e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Porque sabemos das condições muitas vezes que essa população vive, né? É dentro do próprio cárcere. Então, são condições, né? Muitas vezes a população negra também pode estar mais exposta, justamente em relação ao preconceito, né? Daqui a pouco... Que aí entra outra questão, né? Uma outra questão que a gente tem, né? Que muitas vezes é barrado o acesso, né? Quando vai até o serviço de saúde. Daqui a pouco também, né? Homens que fazem sexo com outros homens podem estar mais expostos também em relação ao preconceito. Então, a gente vê em relação a essas vulnerabilidades, que é o que muitas vezes coloca essa população em maior risco. Pela falta de acesso, muitas vezes. Seja informação, seja algum insumo. Mas não que elas tenham maior risco de contaminação, né? Mas é só algumas vulnerabilidades que colocam elas diante disso. Pelas condições, digamos assim, né? Pelas condições. Pelas condições sociais, econômicas. Então, são outras questões que estão aí juntos, embutidas. E aí, isso não somente em relação ao HIV, mas em relação a todas as outras infecções, né? É, sem dúvida. É engraçado, né? Porque hoje, como as coisas... E que bom, né? Que as coisas mudam, que avançam, né? Márcia. Porque a gente comentou agora há pouco, lá no início, né? Nos anos 80, lá quando tudo começou. Era... Se a gente for traçar aí um parâmetro, parar pra pensar um pouco, como mudou, né? Como as coisas avançaram. Porque antes era aquele... Era um... Enfim, como tudo no início, né? Que aparece que é novidade. Mas era quase que um pânico, né? Era um preconceito absurdo. Enfim, as pessoas, já exagerando, quase não queriam chegar próximo, ter contato, né? Com a pessoa infectada, né? Como é que tu vê essa mudança, assim? Se tivesse que dar uma olhada lá pra trás, lá no início dos anos 80. Hoje, né? Estamos 2023, quase 2024, né? Sim. Ainda bem que tivemos muitas mudanças. Avanços, né? E a gente busca que essas mudanças, elas sejam cada vez maiores, né? Porque até então, antigamente, tínhamos a falta de informação, muitas vezes até dos próprios cientistas, assim como teve o Covid agora há muito pouco tempo, né? De como que se dava a transmissão, de onde que vinha, quem eram as pessoas que mais poderiam estar expostas. Mas é que justamente por ser o novo, né? Algo novo. Por estarmos enfrentando o novo, o desconhecido, na verdade, né, Marcia? Exato, isso. Isso tudo lá no início, né? E isso provocou a morte de muitas pessoas, né? Muitas pessoas sofreram com isso. O medo, o estigma, o isolamento, né? Muitas vezes a família também não ajudava nesse processo. Então, tudo isso teve um impacto muito negativo daquelas pessoas que viviam lá atrás, né? Só que hoje já se passaram 40 anos. Então, são 40 anos que a gente já discute isso, que a ciência já avançou, que muitas coisas já foram conquistadas, né? Em torno do... em relação ao HIV e AIDS. Mas a gente ainda observa muito a questão do preconceito. Ainda quanto a essas pessoas que vieram a se contaminar com o vírus. Mas daí também a informação, né, dessas pessoas também de estarem buscando cada vez mais formas de se proteger também a respeito do preconceito. Porque o que que acontece? As pessoas que elas se infectam com o vírus HIV, né, elas passam a fazer o tratamento. Fazendo o tratamento regularmente, essas pessoas, elas já não transmitem mais o vírus. E hoje a gente já fala, seguramente, o Ministério da Saúde, no último protocolo que foi atualizado, ele já traz, né, que quem é indetectável, né, ele é intransmissível. Então, existe zero. É bem assim que traz o PCDT. Zero chances de que essa pessoa, ela venha a transmitir o vírus para outra pessoa. Então, existe segurança nisso. Sabemos que são dados científicos e que, realmente, quem faz o tratamento regularmente não transmite o vírus. Então, daqui a pouco, se é alguém, um casal que quer ter filhos, né, não precisa ter medo de que essa criança vá vir a ter a transmissão vertical do vírus. Ser infectada. Exato. Mas as mulheres, elas podem engravidar e essa criança nascer sem risco algum, né, de vir a desenvolver o vírus. Porque durante o pré-natal, né, vai ser feita toda a terapia medicamentosa, aonde ela vai tomar essa medicação regularmente também e não vai acontecer essa transmissão dela para a criança. Que isso antes não existia, né, Marcia? Exato. Antes, enfim, né, logo que tudo começou, era uma terapia extremamente pesada, porque tinham várias medicações, né, várias terapias eram utilizadas. A gente até falava antigamente em coquetel, hoje não se fala mais em coquetel, hoje se fala em terapia antirretroviral. Então, eram vários. Que é outra coisa que mudou também. Exato. Exato. Então, eram vários, eram em torno de 24 combinações que eram utilizadas. Por isso que se chamava um coquetel. Coquetel. Isso, coquetel, porque eram vários, né? Eram vários. Eram vários para tentar suprimir, né, a replicação daquela carga viral do paciente, né? Hoje, com o avanço todo que a gente teve da medicina, no último PCDT também, já foi anunciada a possibilidade de que a gente conseguisse a terapia dupla, né, terapia dupla, que é com o único comprimido. Então, composto, né, com antirretrovirais, que esse paciente vai tomar também regularmente e que ele consegue se manter intransmissível e indetectável. Então, é muito avanço, né, é muito avanço. É tudo no sentido sempre de desburocratizar esse tratamento e para que o paciente, ele consiga ter essa adesão, né, para que ele realmente faça essa terapia. Porque o que que acontece? Esse paciente, então, que tem o diagnóstico e que trata, ele não é um problema para nós enquanto saúde, porque a qualidade de vida dele é excelente, né? O que a gente tem que manter sempre em vigilância são aqueles que já têm o diagnóstico e que não estão em tratamento. que por algum motivo, né, alguma vulnerabilidade, esse paciente deixa de utilizar essa terapia. Aí sim, ele vai estar exposto, né, ele vai estar com o seu sistema de defesa baixo e isso vai fazer com que outras doenças oportunistas venham até ele. Uma das primeiras que a gente tem é a questão da tuberculose, né, um dos, das doenças sentinelas que a gente tem, né, até desenvolver outros cânceres, como sarcoma de capozia, né, que são outros que vão surgindo. Mas isso não vai acontecer se ele, se esse paciente, ele vier, aderir à terapia antirretroviral, né, tomando essa medicação. Ao tratamento, né? Ao tratamento em si. Márcia, nós vamos seguir no próximo bloco, né, falando mais a respeito disso. Nós vamos só, pode tomar uma aguinha aí, vamos fazer uma pausa rápida. E a gente segue, logo depois do intervalo, aqui com a Márcia, falando sobre o Dezembro Vermelho. Nós já voltamos. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém pra conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né, você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica pra ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança pra que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né, pra que essa criança esteja pronta pra seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta pra família de origem dela ou se ela vai ser adotada. Já já vai chegar a hora de você ir pra sua família educar sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir pra entender que é possível fazer esse trabalho e a gente precisa que a comunidade, ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Ok, nós já estamos então de volta com esse segundo bloco do Saúde e Qualidade de Vida, que hoje recebe a enfermeira Márcia Gabriela Rodrigues de Lima, que é a responsável pela política HIV AIDS e infecções sexualmente transmissíveis, IST e hepatites virais da Prefeitura aqui de Santa Maria. E a Márcia falava no bloco anterior a respeito do tratamento, né? Só queria voltar um pouquinho nessa questão, né, que tu encerrou o primeiro bloco. Como é que as pessoas, como é que a aceitação nesse momento atualmente, Márcia, existe, né, acredito que, obviamente, uma conscientização maior, né, dessa necessidade, né, de seguir a risca, porque hoje, diferente até do que nós falávamos agora há pouco lá no início, né, a pessoa sobrevive tranquilamente, né, com a doença, né, Márcia? Sim, isso aí, qualidade de vida. Qualidade de vida é o que a gente sempre frisa, né? Então, no momento em que o paciente, ele tem o diagnóstico reagente para o HIV, o que vai determinar muito da questão da adesão ao tratamento é da forma como esse paciente, ele vai ser acolhido. Acolhido por nós, inclusive, né? Mas quando eu falo nós, profissionais da saúde, que vamos estar conversando com ele. Porque o que vai acontecer? É algo novo para esse paciente, né, é algo novo. Ninguém espera dar reagente no seu teste, por mais que tenha um comportamento de risco, como a gente conversou, né, ninguém espera que vai dar reagente. Então, quando é o caso de dar um teste reagente, a gente precisa acolher esse paciente. Acolher no sentido de explicar para ele que ele vai fazer o tratamento diariamente, porém, que ele vai ter qualidade de vida, né, que isso é algo que vai, que ele é participante disso tudo, né, e não só ele, muitas vezes a família também, mas é importante que a gente diga, né, o diagnóstico do HIV, ele é muito pessoal. Então, ele é confidencial. A pessoa, ela conta para quem ela quiser e se ela quiser. Se ela quiser, ela não precisa contar para ninguém, né, mas o acolhimento que esse paciente, ele vai ter no serviço, é uma das, é 50% dos 100% que a gente tem, né, a forma como a gente vai acolher ele. Ele se sentindo acolhido, ele já sabe que tem uma equipe que está responsável por ele, que está com ele. E isso tem muito aí, um grande percentual da questão emocional, né? Sim, exato. A questão emocional, ela é tudo. Então, no serviço, se esse paciente, ele se sentir acolhido, já é 50% de todo o resto, né, ele já sabe que ele vai ter apoio ali. A outra questão também é, muitas vezes, se ele resolve contar na família. Se ele resolve contar na família que ele vive com o vírus HIV, de como que essa família vai receber ele também. Pois é, eu ia te perguntar logo em seguida, porque você já mencionou agora há pouco a questão da... O papel da família, né, a importância desse acolhimento, do papel que a família assume nesse momento, Márcia. É um papel fundamental, né, porque é onde vai ser o suporte dele, né, a base. O apoio. O apoio que a gente tem, muitas vezes que a gente busca, nosso suporte seguro é a família. E porque não adianta também só ter esse acolhimento, esse apoio, essa, enfim, esse aconchego aí com vocês, né, se não tem dentro de casa, né. Se no momento que retorna pra sua base, né, muitas vezes não encontra essa base e se encontra perdido. Então, a família, quando é o caso desse paciente contar pra família, de acolher esse paciente, né, e auxiliar também ele, é fundamental e determinante. Pra que esse paciente, ele não venha daqui a pouco a ficar deprimido e que tenha alguma outra condição de saúde mental, que é o que a gente não quer que esse paciente venha a adquirir, né. Só agrava a situação, né. Exato, só agrava a situação e o tratamento não vai acontecer. Mas outras questões também que a gente tem que pode influenciar no tratamento, é muito maior do que a própria questão do vírus, que é a questão das vulnerabilidades, vulnerabilidades sociais, né. Muitas vezes, se esse paciente, ele vive em situação de rua, nós sabemos que tem outras questões que permeiam tudo isso, né, um paciente que é em situação de rua, um paciente que é privado de liberdade, tem coisas muito maiores. Aí, às vezes, o que a gente observa? Existe um julgamento de que como que essa pessoa não faz o tratamento, o sistemônico de saúde, ele disponibiliza tudo. Mas só que pra ela, na concepção dela, tem outras coisas muito maiores do que isso e que precisam ser resolvidas. Então, nós aqui no município, nós inauguramos agora em março, o Centro de Apoio e Direitos da Pessoa que Vive com HIV, aonde a gente tenta dar um olhar diferenciado pra essas pessoas que têm o diagnóstico e que muitas vezes não estão em adesão ao tratamento. Porque muitas vezes o que falta pra essas pessoas é um prato de comida. Não ter o que comer em casa faz toda a diferença pra adesão ao tratamento também. Porque como que essa pessoa vai se sustentar somente com a terapia antirretroviral se ela não tem nada pra comer em casa? Nós temos os suplementos que a Casa 13 também fornece pra essas pessoas, mas só que o nome já tá dizendo, é um suplemento. Ela precisa ter uma base forte de alimentação pra ela. A alimentação no mínimo adequada, né? Adequada, adequada pra ela. Então, no centro a gente tem a questão das cestas básicas também. Então, a gente tem tentado viabilizar isso, essa alimentação mínima, pelo menos, pra esses pacientes. Além disso, também ali pelo centro a gente tem tentado viabilizar a questão da empregabilidade. Então, esses pacientes, eles até têm... Que também influencia bastante, implica muito, né, Marcia? Muito, muito. Como que essas pessoas vão se sustentar, né? Estão se tratando e tal, mas elas precisam ter dignidade, né? Precisam ter dignidade, que é ter uma vida, que é ter uma casa. Todos nós queremos, né? Ter uma casa onde tu pode voltar, ter algum lugar onde tu trabalhe, ter o teu alimento em casa. E isso tudo é muito mais do que o próprio vírus HIV. E que a gente precisa dar isso. E aí, entra de novo a questão emocional, psicológica, né? Como tu falou, a dignidade da pessoa, né? Tudo, tudo gira em torno, né? Então, muitas vezes o HIV, ele é só a ponta. E tem todo um... Mas envolve muito mais, né? Muito mais. Então, no centro a gente tem isso, né? A gente dá esse olhar um pouco diferenciado com as oficinas. Nós já começamos com a oficina de costura. Então, esses pacientes, além de ter aquela conversa, aquele espaço, onde eles já discutem com seus pares, né? Que são outras pessoas também que vivem com o vírus. Então, ali eles desabafam, eles conversam, né? Eles também têm essa outra atividade. Vamos passar agora em 2024, para que eles consigam vender esses produtos que fabricam ali, da costura, né? Para que eles também consigam ter o seu próprio dinheiro. Que é uma renda. Exato. É um pontapé, né? É um pontapé para que a gente possa dar dignidade para eles de forma geral. Claro. Márcia, com relação a números, né? A cidade, Santa Maria, né? Apresentou um aumento, uma redução de casos de HIV, enfim, infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais. Como é que estão dados locais, assim? Sim, em 2021, nós saímos, então, da décima posição, né? Do ranking dos municípios com... dos 100 municípios, né? Com maior número de detecção e de mortalidade por HIV e AIDS. Dos municípios a nível... Dos 100 a nível Brasil. Brasil, não Estado. Não, não Estado. Brasil. O que nos deixou num alerta muito grande, né? Nós estávamos entre os 10. Em 2022, o nosso ranking caiu para o 60º, 60º lugar. E hoje, esse ano, né? No dia 1º de dezembro, que é quando saiu o boletim epidemiológico, né? Do Ministério da Saúde. Tivemos a surpresa, não, porque é um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde 2020, né? Já se espera sempre. Se espera sempre, né? Nós saímos, então, desse ranking. Então, não estamos mais... Isso tudo em função de várias estratégias que foram sendo utilizadas ao longo desses 4 anos. E foram estratégias massivas mesmo para que a gente conseguisse sair desses números. Tivemos a inauguração da UDM, né? Que é a nossa farmácia, que fica junto com a Casa 13 de Maio. Que é para facilitar o acesso desses pacientes, né? O tratamento cada vez mais. Antes, nós tínhamos somente o USME, onde eles acessavam. E sabemos que Santa Maria tem um território extremamente grande. Então, muitas vezes, os pacientes que moravam lá na Boca do Monte, ter que ir lá, aqui em Camubi, né? Para buscar esse tratamento, muitas vezes, fica inviável. Apesar da gente fornecer os vários transportes para que acontecesse essa retirada, sabemos que tem outras questões todas que atravessam o caminho. Então, facilitar o acesso no centro às terapias foi uma das questões que a gente fez como estratégia, né? Depois, a gente começou também com a adesão do autoteste do HIV. O município tem, né? O único município da 4ª Coordenadoria que tem os autotestes, que disponibiliza a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, né? Que disponibilizamos também a profilaxia pós-exposição para exposição sexual. Os outros municípios, é só se for ocupacional, nós liberamos também para sexual. Então, são tudo formas que a gente teve. Essa sigla que tu falou, a PrEP? A PrEP. A PrEP é aquela que... A pré-exposição. A pré-exposição, né? Isso aí. Que a pessoa recebe a... Isso aí. A pré-exposição, a gente tem a diária, que toma todos os dias, então. A por demanda, a gente até tem na Casa 13 de Maio, mas é quando o paciente consegue programar a exposição. Então, funciona um pouquinho diferente. Mas a que a gente tem em todos os postos de saúde, que é a PrEP diária, o paciente, ele toma. Toma a medicação como se fosse um anticoncepcional para o HIV, que é justamente para que ele não venha a se contaminar com o HIV, caso venha a se expor. Toma diariamente. É o tempo que ele quiser, assim como anticoncepcional. E a questão da profilaxia pós-exposição, teve alguma exposição, né? Sexo sem preservativo, ou estourou preservativo, essa pessoa vai tomar em até 72 horas, depois dessa exposição, né? Toma pelos 28 dias, que é para evitar também de que possa vir a se contaminar com o vírus. Então, essas foram estratégias que a gente teve, né? De colocar até mesmo nos postos de saúde, essa opção, que é uma profilaxia, que faz parte da prevenção combinada, usada junto com o preservativo. Então, a gente nunca diz para não utilizar o preservativo. Sim, o preservativo deve ser utilizado junto, porque faz parte dessa prevenção. Então, foram algumas das estratégias que a gente teve. A questão do preservativo é o que não muda nunca, né? É o que não muda nunca. É, Márcia, não. É padrão. É padrão, né? Desde lá do início, não. Exato, o preservativo é padrão. Márcia, eu tenho aqui alguns dados, assim, eu queria te colocar, te provocar com relação a isso aqui. Estima-se que atualmente um milhão de pessoas, né? Vivam com HIV no Brasil. Desse total, 650 mil são do sexo masculino e 350 do sexo feminino. E aqui também, na análise, considerando o sexo atribuído no nascimento, as mulheres apresentam piores desfechos em todas as etapas do cuidado. Enquanto 92% dos homens estão diagnosticados, apenas 86% das mulheres possuem diagnóstico. 82% dos homens recebem tratamento antirretroviral, mas 79% das mulheres estão em tratamento. Enfim, e aí tem o... Só que esse aqui é um dado que já tem novidade, né? Aí já, pelo que a gente conversou um pouquinho antes aqui de nós iniciarmos o programa, esses percentuais aqui já mudaram, sofreram uma alteração agora, já no início do mês, é isso? Isso aí, já teve atualização, então, do Ministério, né? Tudo muito dinâmico. Então, já falando em relação à idade, em relação ao sexo, né? O que a gente teve de... Um pouquinho de alteração nos dados. De atualização nos dados. Da população dos 15 aos 29 anos, né? Como sendo das populações que mais vieram a estar expostos, né? 15 a 20. 15 aos 29 anos, né? População jovem, né? Muito jovem, né? Bem jovem. E outra que são as mulheres, os homens, né? A questão dos homens. E aí, já trazendo o porquê, né? Dessa alteração. A gente, muitas vezes, já discute sobre isso. População jovem, muitas vezes, pensa que procuraram serviços de saúde para manter os seus exames em dia, né? Ou que realmente não está exposto a nada, que a juventude acaba criando uma certa imunidade a tudo, né? Acabam que não se protegem. Aquele superpoder, né? Exato. Da juventude. Até a gente sabe bem. Da juventude. Então, muitos jovens ainda têm essa mentalidade e não procuram proteção e nem mesmo um diagnóstico precoce. Essa é uma das justificativas que a gente tem científicos em relação a essa maior exposição. Em relação aos homens, sabemos, agora saímos do novembro azul, né? Onde a gente sempre conversa em relação à população masculina para cuidar da sua saúde. Aquela conscientização. Exato. De procurar o serviço. Vamos fazer os exames. Isso de forma geral. Quando falamos em saúde do homem, é tudo muito amplo. Não é só o câncer de próstata, mas em relação a tudo. Tratamos sobre isso agora há pouco aqui no Saúde de Qualidade de Vida. Exato. Então, em relação a tudo, né? Para procurar ajuda sempre e com o tempo. Não deixar que o quadro clínico daqui a pouco evolua. Aonde a gente não vai ter um resultado tão positivo quanto poderia ter. Então, essas são as leituras que a gente faz sempre em relação aos dados quando recebe em relação à idade, em relação ao sexo, do porquê que a gente deve estar investindo em política pública para essa população, para que a gente consiga mudar esses dados. E aquela história, né? Quanto antes, quanto mais cedo, melhor, né? Melhor, sempre. Precoce. É verdade. Márcia, tu falaste agora há pouco, no bloco anterior, a respeito da medicação, né? Que eu também tenho aqui, né? E queria que tu até falasse um pouquinho mais. Que foi esse anúncio aí do governo federal, né? Nesse ano que foi a diminuição dessa quantidade de comprimidos ingeridos, né? Diariamente. Para as pessoas que vivem aí com o vírus. Ao invés de dois, será um, né? Isso, terapia dupla com um. E isso aí, aqui ó, o medicamento combina dois antirretrovirais, né? Ambos fornecidos pelo SUS. E aí tem um nome aqui, enfim. Mas é algo que está de forma gradativa, né? Como é que está esse avanço também nessa diminuição, né? Isso, por enquanto, o que a gente mantém ainda fazendo o tratamento do paciente com diagnóstico recente é o dois em um, né? Utiliza essas duas medicações ainda. Então, ainda são os dois comprimidos que são utilizados. À medida do tempo em que vier, agora a orientação já do Ministério da Saúde de que sim, vamos começar com a terapia dupla, que daí é o composto, né? De dois antirretrovirais em um único comprimido. Em um comprimido. Em um único comprimido. Aí sim, aí a gente já inicia essa terapia. E aí esse dois, esse um comprimido, que daqui a pouco vai, vai, vai... É todo aquele... É a gente fala lá e lembra daquele coquetel lá do início. É isso aí. Isso, são antirretrovirais, né? Que era aquele monte de medicação, aquele monte de comprimido. Sim, com certeza que vão sendo estudados de que... O que que vai reprimir cada vez mais a replicação desse vírus, né? O que que vai reprimir? Combinando um com o outro. E aí, esses estudos, né? E graças a Deus a ciência nos ajuda muito nisso, né? A medicina vai fazendo também os seus experimentos. A gente consegue ver o que que é que vai ter maior eficácia. O que que é que vai dar maior qualidade de vida pra esse paciente. O que que vai diminuir essa carga viral com maior brevidade. E o que que não vai. Então são essas combinações que vão sendo feitas. Estudos, né? Ciência avançando. São os avanços aí que a gente... São os avanços que a gente faz, né? Em relação às pesquisas, né? Em relação a tudo que o Sistema Único de Saúde nos oferece. O que a gente tanto quer, precisa e torce, né? Para que, como tu falou, cada vez avancem mesmo, né? E estamos próximos da cura, né? Já temos vários experimentos que têm sido feitos. É mesmo? Em relação a vacinas, em relação a medicações. E esperamos que em menos de cinco anos a gente já tenha novidades, né? Em relação às pesquisas. É isso que a Unite... Isso é algo concreto que já se diz. Já se discute, que já se trata sobre isso, Márcia. Já se discute sobre isso. A Unite já traz nos seus dados, né? Na sua página já essa prospecção de que daqui a pouco a gente já vai ter muito breve a questão da cura. Nossa, vai ser algo aí, né? Vai ser histórico. Vai ser histórico. Já temos alguns casos, né? Mas, enfim, ainda é algo que ainda está sendo discutido. É ainda precoce a questão de anunciar a cura. De anunciar como cura mesmo, sim. Mas queiramos nós, né? Que a gente possa dar essa notícia... Com certeza. Muito breve, né, Márcia? Isso aí. Quando nós falamos com relação a sintomas, né? O que dá para se dizer? Sintomas, enfim, né? De alguém que se infectou por HIV, infecções sexualmente transmissíveis? Sim. O que a gente tem? A gente tem a fase aguda, né? Que muitas vezes pode ser confundida até mesmo com uma gripe um pouquinho mais forte. E esse é um dos problemas que a gente tem, que daí os pacientes, eles não procuram para fazer um teste, para ver o que é, porque podem confundir com uma gripe. E acham que não pode ser, que não... Sim. É um mal-estar, uma dor de cabeça, uma febre. Só que esses sintomas agudos, eles passam, né? Eles passam. E aí a gente tem a fase assintomática desse vírus, que daí pode acabar passando por alguns anos. Às vezes até 10 anos esse paciente assintomático, sem apresentar realmente nada. E aí depois desse tempo, aí sim, aí a gente já começa com o aparecimento de outros sinais e sintomas. Daí aquela febre, sim, recorrente, no final da tarde, muitas vezes a questão do próprio Mas isso pode ocorrer depois de um bom tempo. Depois de um tempo. Depois de um tempo. Não podemos dizer que, ah, vai levar para todos um ano, dois anos, três anos, cinco, dez anos. Isso é muito relativo. Vai de cada paciente, da condição clínica de cada um, da imunidade de cada um. Cada um vai responder a infecção pelo vírus de uma forma. É algo bem individual mesmo. É algo muito relativo, muito individual. Assim como alguns em um ano já vão começar a desenvolver, outros vão levar anos para isso. Mas, enfim, quando chega na fase daí, né? Que passou assintomático e que já começa a terceira fase daí, esse paciente já começa muitas vezes com febre, essa diminuição do peso, aí sim, essa diminuição importante do peso. Aí já começam esses outros aparecimentos, né? Da tuberculose, muitas vezes, porque daí esse paciente já está com a questão do vírus bem desenvolvido. Doenças oportunistas começam a surgir. E aí sim, muitas vezes é assim que ele nos procura no serviço de saúde. Márcia, falando em serviço de saúde, já estamos aí, a produção me avisa que nós já estamos nos encaminhando, né? Para o final passar rápido mesmo, né? Já, muito tempo. Para esses dois blocos. Então, somente destacar, frisar mais uma vez aí para o nosso telespectador, para o nosso internauta, de forma resumida aí, né? Só para a gente encerrar essa participação contigo. O primeiro passo, né? O que que... Onde ir, né? Como... Onde procurar, o que fazer, né? Enfim, procedimento inicial aí, né? Vamos lembrar para quem nos assiste. Isso aí. A primeira coisa é que, para procurar uma unidade de saúde, toda a população, de forma geral, independente de idade, independente de sexo, isso é importante para todos nós. Todos nós, enquanto pessoas. Que são os postos de saúde, as unidades do município, né? Todos nós procurarmos algum serviço para que, pelo menos uma vez ao ano, a gente consiga fazer, manter esses testes sempre atualizados. O que que... Como que vai... Como que essa pessoa vai ser recebida na unidade de saúde? Vai ter o teste rápido, então, para o HIV, para sífilis, hepatite B e hepatite C. A gente costuma fazer para os quatro, né? Para as quatro condições. Caso essa pessoa venha a dar reagente, nós encaminharemos ela. Casa 13 de maio, hepatite B, hepatite C ou HIV e sífilis, a gente consegue tratar na própria unidade. Façam seus testes, mantenham atualizados, porque é importante para toda a população manter os seus testes atualizados, só com diagnóstico precoce. Só para nós darmos mais uma pinceladinha, a casa 13 de maio, aí tem uma equipe? Como é que é essa estrutura lá, Marcia? Isso, a casa 13 de maio, nós até, inclusive, estamos de mudança. Ela não está mais na Riachuelo. Ela está na Silva Jardim, 1280, que é próxima ao FN, da Silva Jardim. Então, nós já estamos de mudança por lá. Bem no centro, né? Isso aí, bem no centro. Devemos continuar com as nossas atividades na terça-feira da semana que vem. Mas o que o paciente vai encontrar lá? Ele vai ter toda a questão da assistência com o infectologista, com o enfermeiro, com o nutricionista, com o assistente social, com psicologia. Então, é uma equipe completa que tem lá para acolher ele, para que ele, da melhor forma possível, consiga elaborar tudo isso novo que ele está vivendo e que assim ele consiga manter o seu tratamento da forma mais adequada possível. Tá certo. Bom, nosso tempo encerrou. Quero te agradecer imensamente, né? Nosso muito obrigado aí à Prefeitura, à Secretaria de Saúde, pelos teus esclarecimentos, importantes esclarecimentos. Teríamos, né, Márcia, ainda muito mais, mas aí fica para uma próxima oportunidade. O assunto sempre é relevante, como a gente comentou aqui no início, não somente nesse mês de dezembro, né? Sempre, né? Em todos os meses e durante todo o ano, né? Então, queremos agradecer imensamente a tua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Nossa, eu que agradeço. Obrigada. Tá bem, muito obrigado. Conversamos, portanto, com a Márcia Gabriela Rodrigues de Lima, responsável pela política HIV AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, ISTs e hepatites virais. Ela que é da Prefeitura aqui de Santa Maria. E assim, nós vamos encerrando mais esta edição do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejamigo.com.br e saiba mais.